Vamos falar de economia no quadro Economia em Dia. Agora sou eu que tenho que... Vem aqui, ó. Pronto. Fecha mais ali, né? Do canto direito ali, ó. Pra tirar o azulzinho ali. Vamos deixar tudo bonitinho. Olha lá. Isso. Tem problema. Não, mais um pouquinho, professor, aqui. Não, só pra poder aparecer. Não, mas dá pra aparecer aí. Isso, aí eu vou afastar. Pronto, agora tá bom. Agora tá bom. Olha aí. Nós falamos ontem, né, da... Da história do fundo partidário. Professor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Falamos ontem da questão do fundo partidário. Quase 5 bilhões de reais que... Que o fundo partidário vai brindar os candidatos deste ano. E eu disse que esse dinheiro se torna mais vergonhoso quando a gente considera, historicamente, a desigualdade no Brasil. As igualdades são várias. O histórico de concentração de renda e agora esse quadro mais agravado em função da pandemia, né. E aí eu disse, olha, muitos que não estavam, passaram a constar na linha de pobreza, ou abaixo da linha de pobreza. Tá aqui, ó, o que o professor vai falar hoje. O mapa da nova pobreza no Brasil. Nova! Nova pobreza no Brasil. Professor César Fortes. A pergunta é, que nova pobreza é essa? Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que nós vamos apresentar aqui dados da Furansão Getúlio Vargas, que trabalhou dados do IBGE. Portanto, antes de mostrar, eu queria mostrar que esses dados não são nossos. Os dados são de outros. Nós simplesmente fazemos a nossa interpretação. Tá certo? Vamos só, vamos ver o seguinte. Abre a imagem. O professor afasta um pouco aqui pra cá. Pra nossa frente aqui. Pronto. Aí o professor pode... Eu vou... Afastar, que é pra deixar o professor explicar inteiramente aqui pra eu não atrapalhar aqui. Então pode afastar aí, pode... Perfeito. Vamos lá, professor. Bom, o Banco Mundial, que tem, que trabalha, como diz, no mundo inteiro, trabalha com o conceito de pobreza, onde ele diz que pobreza são aquelas pessoas, se refere àquele contingente de pessoas, que tem uma renda inferior a 5 dólares e meio por dia. Tá certo? Isso é o que se está chamando, isso é o que o Banco Mundial chama no mundo inteiro de pessoa pobre. É quem ganha menos que 5 dólares e 50 por dia. Então, esses dados aqui equivalem ao ano passado, que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, em 497, quase 500 reais por mês de renda domiciliar per capita. O que que é? É a renda de cada pessoa num domicílio. Tá certo? Então, se eu tenho, por exemplo, 3 pessoas morando num domicílio, seria 500 reais para cada uma das pessoas, seria um domicílio que tivesse menos de 1.500 reais na soma global dos rendimentos. Essa pessoa é chamada pelo Banco Mundial de pobre. E nós vamos ver os dados do que isso dá aqui no Brasil, no Nordeste e também no Piauí. Adiante, por favor. Vejam só, as conclusões que nós temos para o Brasil, que esse estudo mostrou, são as seguintes. Primeira, o país em 2021 contou com 63 milhões de pessoas pobres, que dá equivalente a quase 30% da população. Mais ou menos para cada três brasileiros, um é pobre. Esses dados insistem na Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. Segunda conclusão, em relação a 2019, que é quando surgiu a pandemia, temos 10 milhões de pessoas a mais, se precisam, 9,6 milhões de pobres adicionais no Brasil. Para quem não tem muita noção do que são 10 milhões de pessoas, quero dizer que isso é igual à população de Portugal. Portugal tem hoje aproximadamente 10 milhões de pessoas. É como se o Brasil, em dois anos, tivesse recebido um Portugal de pobres inteiramente aqui no Brasil. Outra conclusão dura que nós temos da pandemia. Vamos adiante, então. A terceira, seguinte, os contrastes, o Brasil é um país, o negócio é sério. Como o Douglas falou há pouco, quer dizer, os nossos contrastes são muito fortes, eles são alarmantes. É uma das coisas mais graves que nós temos. Enquanto que em Santa Catarina, atualmente, existem 10% de pobres, para ser preciso 10,2% de pobres, há regiões do Maranhão, que é o outro extremo, especialmente essa região do Litoral e Baixada Maranhense, onde a gente chega a 73% de pobres. Ou seja, de cada quatro habitantes, três são pobres. Esse é um caso escandaloso que nos leva a números da África, por exemplo, no país. Então, olha o contraste. Enquanto em Santa Catarina tem 10%, ou seja, para cada 10 pessoas, um é pobre em Santa Catarina, em regiões do Maranhão, especialmente o litoral e o Baixada Maranhense, que é mais ou menos fronteira com o Piauí, lá no litoral, nós temos quase 75% de pobres, ou seja, em cada quatro, três são pobres. Ou seja, vejam a gravidade dos nossos problemas e os contrastes também. Bom, isso é com relação ao Brasil. Adiante, por favor. Agora, eu trouxe aqui os dados do Nordeste, ou seja, qual o percentual de pobre que tem em cada estado do Nordeste, segundo esse levantamento. O caso mais alto, Maranhão. Maranhão, quase 58% dos maranhenses são pobres nessa definição. E eu coloquei os estados por ordem de crescência. Então, vejam, Maranhão, 57%, Alagoas, 50%, Pernambuco, 50%, Sergipe, 48%, Bahia, 47%, Paraíba, 47%, Ceará, 45%, Piauí, 45%, e Rio Grande do Norte, 42%, 86%. O que está dizendo aqui, e isso me surpreendeu, esses dados do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, é que entre os nove estados do Nordeste, Douglas, olha que boa surpresa, apesar de nós termos um número enorme de pobres, pelaquela definição, 45%, nós somos o segundo estado com a menor taxa entre os nove estados do Nordeste. Isso é surpreendente. A mim, pelo menos, surpreendeu, eu que mexo sempre com dados, fiquei surpreso agradavelmente por um lado, pela nossa colocação dentro do Nordeste. Pessoal, o nosso número aqui também é terrível. Quase a metade dos Piauíenses são pobres por aquela definição, tem aquela renda inferior ao mínimo definido pelo Banco Mundial. Então, esses são os dados, são os dados com relação ao Nordeste, insisto, esse é dado de 2021, portanto está muito recente. Agora vamos entrar, por favor, nos dados relativos ao Piauí propriamente. E esse estudo, Douglas, teve uma coisa muito interessante, que ele pegou cinco regiões do Piauí e fez a medição do número de pobres que tinha em cada região. Estranhamente, a mídia daqui do Piauí não mostrou esses dados, eu não sei por que são tão interessantes e são novíssimos. São novos, eu nunca tinha visto isso. Veja só, Teresina, primeira área exclusivamente do município de Teresina. Teresina tem 30,3% de pobres, isso em 2021. Tinha 25% em 2019. Ou seja, nós subimos 6%, 5%, isso é só na região de Teresina. Então veja, 30% significa quase que Teresina em cada três pessoas, uma é pobre em Teresina. Isso não me lembro de jamais ter sido medido. Esse dado é novo e muito recente. Estamos falando de 2021, insisto, a fonte é Fundação Getúlio Vargas. Então esses dados é para Teresina. Vamos ver outras regiões do Estado, como colocados. Veja, o entorno de Teresina, que ele chamou, a Fundação Getúlio Vargas chamou de entorno metropolitano de Teresina, envolve Altos, Ed Freitas, União e uma série de outros municípios aqui da região, 47% de pobres em 2021. Curiosamente, em 2019 era 55,76. Ou seja, caiu nessa região o número de pobres, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Mas vejam que é um percentual também bem razoável, bem mais alto que a capital, Teresina. Tem mais pobres nessa região do que Teresina. Então vamos ver outra região colocada. Adiante, por favor. Centro-Leste do Piauí. Centro-Leste pega o Médio Parnaíba de maneira geral, mas a região de Picos, Valença, etc. Essa região do Médio Parnaíba até Picos. Vejam, aumentou já o percentual. Estamos aqui com 53,21% de pobres em 2021, quando era de 47,81% em 2019. Portanto, em dois anos, subiu quase 6%, uma quantidade já bem mais razoável e bem maior que Teresina em termos de pobreza, por aquele critério que eu apresentei lá no início. Vamos adiante, por favor. Mais uma, a próxima região, essa aqui, o Baixo Parnaíba, chamado por eles, envolve Alto Longar, Barras, Campo Maior, Periperi, Parnaíba, vai até o Norte. Então, fomos para 49,81% em 2021 e estávamos em 2019, 56%. Então, quase 50%, ou seja, quase a metade dessa população é pobre, por aquela definição colocada. Olha que número alarmante, estamos falando de metade da população com uma facilidade danada, né? Vamos adiante, então. A última região que foi colocada foi essa região do Alto Parnaíba e Chapadas do Sul, região lá de Bom Jesus, Floriano, de Floriano para a área dos Cerrados Piauenses, Ribeiro Gonçalves e etc. Aqui nós estamos com 52%, quase 53% de pobres em 2021, quando era de 55,6% em 2019. Curiosamente, aqui nós temos a região que tem a maior renda per capita. Ou seja, é como eu já falei anteriormente, aqui nessa região, especialmente na região do Cerrado, é calça de viludo ao bumbum de fora. E mostra aqui que é muito bumbum de fora. É 53% de pobres na região, apesar de ter uma renda per capita mais do que o dobro da renda per capita de Terezinha. Quer dizer, esses são os dados, então, que foram, que na minha opinião, não foram devidamente explorados pela mídia local e que mostram um quadro grave da pobreza no Piauí. Então, para finalizar, insisto que estamos nas redes sociais. O negócio está melhorando, você está vendo aí, redes sociais, professor César Fortes. Se você quer mandar alguma dica, algum tipo de orientação, professor César Fortes, professor, fale sobre isso, se você tem alguma dúvida, alguma... Olha, Instagram é César.Fortes, César.Fortes, se acenta com Z, César.Fortes. E o Facebook é Antônio.Fortes. E aí, na próxima terça-feira, a gente volta, tem a transmissão do jornal, o Dia News, pelas redes sociais, para você acompanhar, se quiser depois, com calma, ir lá, pausar, anotar. Ou então, você acompanhar todos os conteúdos nas redes sociais e pelas sociais da Força, para você entender melhor essa situação. Obrigado, professor. Perfeito. Um abraço. O senhor, na terça-feira, volta e vai participar também, o professor, das nossas sabatinas com os candidatos nestas eleições, com estes dados que nós mostramos aqui, e outros que estão sendo levantados. Até terça. E aí